Música Quero desejar a todos os campograndenses e a todos os batulhos do sul, para todo o Brasil, para todo o mundo Um Feliz Natal, um forte, um ano novo, Deus te abençoe Gostaríamos de lembrar a todos, após a apresentação, que está sendo servido aqui atrás da noite de Natal Amém Música